Falando ainda em polícia, gente, nós falamos aqui ontem, né, a respeito de um menor, na verdade um adolescente, né, que tinha aí furtado uma bicicleta na área central. Nós mostramos aqui ontem, inclusive, o momento em que esse adolescente fazia o furto da bicicleta. Ele chegou lá com a bicicleta dele velha, uma bicicleta amarela, deixou a bicicleta lá na parede, pegou uma bicicleta nova, que estava em frente a uma loja, um estabelecimento comercial na área central da cidade. A boa notícia, gente, é que a polícia já conseguiu recuperar essa bicicleta. A Dani Galle tem as informações pra gente. Pois é, a gente sempre vem falando sobre os casos de furtos e roubos aqui em Três Lagoas e desta vez um ladrão chamou a atenção pela audácia dele, né. Eu converso aqui com o Major Francisco Rogeliano, da Polícia Militar, que vai esclarecer esse caso pra nós. Inclusive, o ladrão já foi até preso. Major, conta pra nós como que foi esse furto dessa bicicleta. Olá, nós tomamos conhecimento do furto dessa bicicleta através de imagens que foram disponibilizadas pelo proprietário da loja Cowboy Forever, quando uma das suas funcionárias deixou a bicicleta do lado de fora e o meliante, bem assim, descaradamente, chegou, montou na bicicleta e saiu, deixando uma outra bicicleta usada. As imagens foram disponibilizadas no grupo Comércio Mais Seguro, do qual nós temos acesso. Quando observamos as imagens, imediatamente distribuímos nos grupos da Polícia Militar, que nós temos aqui no batalhão. E de imediato, alguns dos policiais já identificaram um policial que estava de folga, identificou o suspeito, já levantamos a hipótese que poderia ser um dos meliantes, tá. E repassamos essas informações também, para que as equipes já ficassem preparadas, caso observasse pela rua e tal esse meliante. Hoje pela manhã, quando este policial, que primeiro identificou nas imagens, identificou o meliante, quando assumiu o serviço, tá, já foi de encontro, juntamente com a equipe da inteligência, já foi de encontro à casa do meliante, para saber se encontrava a bicicleta. Chegando ao local, observaram que havia uma outra bicicleta, que também já tinha sido furtada em data anterior, tá. Não havia no local a bicicleta que tinha sido furtada na data de ontem. Este meliante, que foi identificado, menor de idade, indicou que tinha vendido a bicicleta que ele furtou na data de ontem, indicou que havia vendido a bicicleta para um outro, com passa seu, para utilizar os valores no uso de entorpecente. E, sendo assim... E essa pessoa já era conhecida dos meios policiais? Sim, sim, já é bem conhecida já, já realizou outros furtos, tá. Então, quando ela indicou o receptador, que estava com a outra bicicleta, a mesma equipe, composta aqui pelos nossos dois policiais valorosos aqui, eles deslocaram até a residência do outro meliante, tá. E lá encontraram a bike, a outra bicicleta que tinha sido furtada em frente à loja. Então, numa ocorrência só, a gente conseguiu efetuar a prisão de três meliantes, tá. Essas duas bicicletas foram recuperadas e os objetos entregues na polícia civil juntamente aos seus proprietários, tá. E os meliantes entregues lá para as devidas providências legais. Tá certo. Então, outros casos de furto terão o mesmo destino? Os bandidos não vão passar ilesos? Com certeza. A gente tem observado imagens e tem compartilhado informações também com a polícia civil, para que a gente possa elucidar casos, principalmente casos de furtos aqui em Trilagoas, sem prejuízo de outros casos também que nós temos atendido diariamente. Muito obrigada pelas suas informações. Então, é isso, pessoal. Compartilhar as informações, compartilhar as imagens que vocês tenham, de preferência de vocês conseguirem identificar a pessoa, passem a descrição para a polícia, que fica mais fácil dessa forma. Eu volto aos estúdios.